Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? É isso aí, estamos aqui em Sibiraté 1 Nesse sábado, dia 10 do 7 de 2021, agora por volta de duas e meia mais ou menos E vim registrar um pouquinho pra vocês pra verem como que tá esse fim de semana prolongado em Itanhaém Mostrar um pouquinho como que está a movimentação também e esse nosso lindo mar Vamos chegar aqui próximo da praia pra vocês poderem ter uma ideia melhor meus amigos Graças a Deus o solzão apareceu aí, tá uma maravilha, né? E bem movimentada por sinal meus amigos Vou mostrar um pouquinho aqui Isso aí, vamos andar um pouquinho na areia ali meus amigos, chegar próximo ao mar, vem comigo É isso aí meus amigos, estamos na voltinha aqui na areia com vocês na praia de Sibiraté 1 Vamos registrar um pouquinho aqui da movimentação aqui Nesse sábado de sol, agora por volta de mais ou menos aí uns 22 graus Solzão rachando aqui e a galera aproveitando Bastante gente aí Olha, bastante mesa, pessoal aproveitando aí, cada um na sua, se cuidando E a gente aqui filmando Isso aí andar um pouquinho com vocês aqui Registrar um pouquinho Esse marzão maravilhoso Um pouco tranquilo o mar O mar bem sossegado, se for ver, né? Tem algumas ondas, mas Está bem tranquilo, a água deve estar bem gelada meus amigos Porque apesar de ter bastante pessoas na areia A água não tem muita não Deve estar gelada, daqui a pouco a gente vai conferir É isso aí Mandando em sentido as pedras lá É, vamos chegar próximo ao mar aqui Escutar o som da natureza Confirmar se a água está bem gelada mesmo Ixi Maria Está gelada aí meus amigos Agora eu entendo porque não tem muita gente na água Apesar que depois que entra fica tranquilo, né? A água fica boa O problema é a hora que sai depois, né? Aí com certeza o bicho pega O vento geladinho que está tendo aqui, meu Nossa Senhora Às vezes assim o pessoal está aproveitando Isso aí que é legal Olha que água Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nosso amigo ali do paramotor Fazendo um voo Tranquilidade lá Deve ser bom demais, viu? Porque eu não tenho coragem não Isso aí, vamos continuar a nossa caminhada aqui meus amigos É meus amigos, como vocês podem ver aí Sabadão de sol aqui no litoral sul de São Paulo, né? Na verdade ontem também fez um tempo maravilhoso, meus amigos Nossa Senhora E hoje se confirmando aí Quem desceu aí está aproveitando bastante, viu? Apesar do tempo, né? O sol não está tão quente Agora batemos 22 graus Mas foi um dia maravilhoso também O pessoal está aproveitando mesmo As praias bem movimentadas Como vocês podem ver, meus amigos Ele está doido Vamos ver se a gente chega lá perto das pedras Vem comigo Nós estamos chegando aqui próximo às pedras, meus amigos Pessoal lá tirando foto lá Alguns pescadores Lugar bacana também Mas como a maré já está um pouquinho alta Aí já ficou até um pouco mais complicado de ir Dá pra ir ainda, né? Chegar lá próximo e ver como que está Ver se a gente consegue ir até lá Dependendo como a maré estiver É até perigoso, meus amigos Porque tem muita pedra ali Se você escorregar, você acaba se machucando Mas olha que maravilha Céuzão azul, meus amigos Apesar do sol É o que eu disse Não está muito quente Está um vento gelado A água também é um pouco fria Enquanto está dentro da água, acho que está legal Mas na hora que sai já tem que vir com um roupão aqui Uma toalha Porque você está doido Olha que maravilha, meus amigos Vocês podem ver Esse sabadão aqui de sol Um calorzinho bacana também, né? Vamos dizer assim No litoral sul de São Paulo É, estamos em Tainhaém Exatamente Cibra até 1 Olha esse cantinho aqui, meus amigos Aqui é bem tranquilo Poucas ondas Que é bom para criançada, viu? Só que tiver criança pequena Aqui é um lugar maravilhoso As ondas pequenas aqui Né? Geralmente bastante criança Fica nesse lugar aqui Que é um lugar mais tranquilo E aqui a gente chegou aqui nas pedras Vamos ver se a gente Chega até além, meus amigos Agora sim Agora sim Agora sim Esse cantinho aqui, que é lindo demais viu, às vezes a onda está um pouco grande, ela acaba batendo nas pedras ali, mas se torna um espetáculo viu, lindo demais. Vocês podem ver algumas pessoas, o pessoal gosta de vir para cá também, alguns casais, é um lugar bacana para tirar foto, fazer um videozinho, aí a gente está aqui, vamos registrar um pouquinho para vocês. É tarde de sábado, 10 de sete de 2021 meus amigos, eita lasqueira, chegamos perto da água, bonito. Isso aí meus amigos, essas imagens maravilhosas aqui, agradecer a todos de coração mesmo, todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, mas que participam do canal, que assistem os vídeos, deixem aquele comentário, deixem aquele like. Muito obrigado mesmo meus amigos, só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês. Pedi para quem não for inscrito, que se inscreva né, inscreva no canal, isso aí faz com que o canal cresça né, incentiva o nosso trabalho, acaba motivando a gente a fazer mais vídeos para vocês. Beleza meus amigos, é isso aí, aqui vamos, fim de sábado aqui em Itanhaém, Cibra até 1, amanhã domingão, é dia de descansar um pouco, está mais com a família, resolver algumas coisinhas, mas tranquilo né meus amigos. Vamos recarregar a bateria, porque a semana começa logo na sequência. Isso aí, forte abraço a todos meus amigos, que Deus abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo, porque eu, eu fui. Nossa Senhora. Nossa Senhora.